Imperium F2O Linha 6inha Linha 6inha É de whisky 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 Bolsonaro filha da puta Cala sua boca sou vagabundo Governador tu é uma puta sim Tu é uma puta Cabelo na rave é disfarce do Jack Croc na cintura deixa que mais fácil Visão da rave é atacar muito Tá lindo na rua da mina não joga granada Busca a vontade de escrever sustenta mas senta na pipa Dura morena pra chegar no Johnny Brava é mais de 100 fuzil na pista Seu papo de guerra é menor preparado Na rua não joga Sim Essa puta é Brasil Sim sim Essa puta é Brasil Linha 6inha Linha 6inha Da quando ero piccolo stavo nel parco Toei gelato ti faccio assaggiare la sabbia di Piazza Tebaldo Con il palato o con i denti lasciare le strisce sopra l'asfalto Come un malato e se trovi un teu socio per terra Insanguinato dagli una mano, dagli una mano Ehi puta, non stare lì seduta Non guardarmi mai negli occhi se sei sexy se mi nuda Con un blunt in mano e con in mano la fattura Perché il corpo del diavolo e la forma non aiuto Non aiuto Non aiuto Non aiuto Sim sim Essa porra é Brasil Linha 6inha Linha 6inha Linha 6inha Linha 6inha Obrigado.